Eita seu menino, se forró diferente meu parceiro no balanço, meu patrão Zé Paulo fazendo essa tua parte Falou que tô com nojo da sua cara e não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau e que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu o sandálio, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Chá, vaguinho! Programa Fazenda Santa Paz e amigos Em nome de meu patrão Zé Paulo Cabra Moral Eu tô com nojo da sua cara e não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau e que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu o sandálio, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Primeiro baixou o tida no seu celular Depois falou que tá solteira pra me provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser basta você me esquecer assim vai dar em nada Tampar o sol com peneira apurada E vai, vai porque quer E falta de amor não é E falta de carinho não é E vai, vai porque quer E falta de amor não é E falta de carinho não é Cê vai voltar e eu boto fé Chama no pinzeiro Chama! Primeiro baixou o tida no seu celular Depois falou que tá solteira pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser basta você me esquecer assim vai dar em nada Tampar o sol com peneira apurada E vai, vai porque quer E falta de amor não é E falta de amor não é Falta de carinho não é E vai, vai porque quer E falta de amor não é E falta de carinho não é Cê vai voltar e eu boto fé Solventes, migs e açaí Minha patrulha é nada Para Johnny Cruz Meu rei Solventes, migs e açaí Esse é a chão de bola Chama! Meu parceiro é Luizinho Camelô Comprei e venda de motos lá no Poção 2 Falei Luizinho Camelô Comprei e venda de motos Chama no pinzeiro Olha o piseiro Cê forra diferente no swing Vai, vai Uhul Eu não aguento, vamos Eu não aguento, bora Me chama pra beber Eu vou agora Eu não aguento, vamos Eu não aguento, bora Me chama pra beber Eu vou agora Tá bom demais Tá gostosinho Misturando o piseiro Tá sofone e o cavaquinho Aqui tá bom demais Tá gostosinho Misturando o piseiro Tá sofone e o cavaquinho Olha o piseiro e swingão Piseiro e swingão É poeira subindo Ela descendo até o chão Piseiro e swingão É poeira subindo Ela descendo até o chão Em nome de salão, forte e certo Meu parceiro Ismael, cabeleireiro, moral do chique, chique Falei salão, forte e certo Esse é moral Eu não aguento, vamos, eu aguento, bora Me chama pra beber, chique, eu vou agora Eu não aguento, vamos, eu não aguento, bora Me chama pra beber, eu vou agora Que tá bom demais, tá gostosinho Misturando o piseiro, o garçofone, o cavaquinho Tá bom demais, tá gostosinho Misturando o piseiro, o garçofone, o cavaquinho Olha o piseiro e o suingão, piseiro e o suingão É a poeira subindo, ela está sendo até o chão Piseiro e o suingão, piseiro e o suingão É a poeira subindo, ela está sendo até o chão Chama no sling Isso é porra diferente Fazendo essa tua parceira e amigos Meu patrão Zé Paulo Produções Esse é moral Chama AFP Agência Filho Turismo Meu patrão, meu filho Aquele abraço, meu rei E você sempre me procura Meu fraco é a sua cama Sabe que eu gosto Fala que me ama E eu Finge que acredito E eu De novo me prejudico Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto E você sempre me procura Meu fraco é a sua cama Sabe que eu gosto Sabe que eu gosto Fala que me ama Eu tento fugir Eu tento fugir Mas eu sempre volto Eu tento fugir 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 Chava 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 Anda de carrão E tem casa de praia Viaja de avião Tomar vinho Cangado Cartão sem limite Estourado no Instagram E pode ter quem goste E pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito maduro E sotaque frejeiro Tem quem não goste Mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto raiz Não troca o material Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Só tuto de verdade Não troca o material Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Só matuto Não troca o material E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Só matuto de verdade Não troca o material E todo mundo sabe Sou matuto Nutella Tudo de verdade Meu parceiro é Lisboa Do Jefferson Alves Guilherme Galera da Lanchonete Manda carua Que ela passou Lanchonete Mandacaru Essa tem respeito Uh Olha o piseiro Isso aqui é o gordinho diferente do balanço Itobaldo Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Agradecer meu patrão Zé Paulo, Zé Paulo Tá bom? Pela oportunidade De chamar a nós pra fazer parte desse programa aqui Programa Fazenda Santa Pasta e amigos Meu amigo Zé Paulo, obrigado pela força, meu rei Meu amigo gelzinho, gelzinho, gelzinho CD Aquele abraço, meu rei Meu parceiro Chico Teclas Alô na série, meu amigo Tufi Tufi Galera curtindo nós, aquele abraço aí Uhul Chama a baguinha Alô minha amiga Rita, meu patrão Zé Paulo Aquele abraço, carinhoso Chama, chama Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Eu só queria te amar E te amar Te juro, meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar O quê? E perguntei você Já vi que não consigo viver sem você Não tá no tanto do seu amor Você Por que não larga tudo e corre pra mim? E vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te mostrar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Mas isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo E por favor, volta pra mim Chama no piseiro Uh! Se é foco, anasteca, meu maestro bom Ô, piseiro, reino bom E não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Sou louco de saudade, eu queria voltar Chama Te juro, meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto do teu amor Por que Você não larga tudo e corre pra mim? Nessa vez Vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Mas isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo E por favor, volta pra mim Chama no piseiro Meu parceiro Alex Meu amigo Manelino Forra esquematizado Meu brother Galera da Mata do Lima E pés com nós Alô, mata do Lima Seu Celso, aquele abraço Meu rei Meu amigo Cezano Toda turma da Mata do Lima Dú, 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 dú Dú, dú, dú Forra mais um Abaguinho Uhul Ela já tinha essa maquinha no pescoço E toda noite você some feito sol Ela já viu que você faz amor sem gosto E que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que você gasta nele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem de sobra em minha cama Ele não tem o teu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor sapado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor sapado, suado e gostoso não tem Ele não tem E é por isso que toda noite você vem Minha prima Laísa Félix, lá em São Paulo, aqui na Bras Canhoso Alô, meu parceiro Calapicita, Mercadoria Isso aqui é um gordinho diferente, meu parceiro Diretamente do programa Fazenda Santa Parte de Amigos Eu sai marquinha no pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que você gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor sapado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor sapado, suado e gostoso não tem Ele não tem E é por isso que toda noite você vem Olha, olha Alô, Bia, Alô, Beatriz Aquele cheiro carinhoso, Beatriz Chama no piseiro Alô, Gordão, Mercadoria Vai, Gordão Deve tá muito bom aí Pra você ligar esta hora A sua foto não contiz O que cê tá fazendo agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Que eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no VivaVoz Ouvindo o seu falar de nós Ela falou pra eu te falar Que você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no VivaVoz Ouvindo o seu falar de nós Ela falou pra eu te falar Que você não tá fazendo amor, a gente tá Solventes, mix e açaí Lenar e Johnny Cruz Vou sair daqui, nós passa lá Solventes, mix e açaí Tamo junto Bom, aí, pra você ligar esta hora A sua foto não contiz O que cê tá fazendo agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E ele fez E cê tá me prometendo agora E ela tá no VivaVoz Ouvindo o seu falar de nós Ela falou pra eu te falar Se você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no VivaVoz Amigo Lúcio Alves Moçada Bó do Cor Fala de nós Ela falou pra eu te falar Que você não tá fazendo amor, a gente tá Chama no Viseiro, Viseiro Só que é o Gordinho diferente Confunda não, rapaz Que aqui tem pressão Em nome de Salão Corte incerto Abraçar meu parceiro O Ilha Sonha Acessórios Moral do Cedro Alô meu amigo Caião do Gás Mercadoria Daniel Motopeças É o nome dele Meu amigo Nidovaldo Nidovaldo O homem do Sábado News Olha o Viseiro Chama, chama Eu era pra ir pra ir pra cidade Cuxia balada, piscina Tomava o janão Tava de carro importado Roupa de marco e perfume do pão Então conheci vaquejado Comprei o cavalo e pirei vaqueirão Agora elas colam comigo Querem limpinar Rapeta não deu razão Eu era pra ir pra ir pra cidade Cuxia balada, piscina Tomava o chandão Tava de carro importado Roupa de marco e perfume do pão Então conheci vaquejado Comprei o cavalo e pirei vaqueirão Agora elas colam comigo E querem nem virar Rapeta não deu razão Calma, novinha Tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta Calma, novinha Tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta Calma, novinha Tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta Calma, novinha Tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta Alô, Beatriz Alô, Cleiciane Aquele cheiro carinhoso Beatriz e Cleiciane Aquele cheiro Tamo junto Eu era pra ir embora Eu era pra ir embora Na cidade Curti a balada Piscina Tomava chandão Dava de carro Importado Roupa de mar Que foi comido bom Então conheci vaquejado Comprei o cavalo E virei vaqueirão Agora elas colam comigo E querem eliminar Rapeta não deu razão Era pra ir embora Na cidade Curti a balada Piscina Tomava chandão Carro importado Roupa de mar Que foi comido bom Então conheci vaquejado Comprei o cavalo E virei vaqueirão Agora elas colam comigo E querem eliminar Rapeta não deu razão Calma, foquinha Tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta calma Novinha tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta calma Vaqueiro Tamiel É o raqueiro bom Quando ela encosta Rapeta calma Novinha tenha calma Que o raqueiro gosta Falando em costa Rapeta Meu amiguinho Tamiel Fim do meu parceiro Mulelinho do Porra esquematizado Vai Tamiel Uhul Tugu-tugu-tuts Opa, raci A local A mercadoria Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu E não suporto a ideia Aqui nada valeu Para pra ver O quanto que a gente cresceu E tudo que te dei de bom E lembra da gente No seu quarto No breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que fazer Se esse vinho não mata Dessa sede, se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pete Bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Dessa sede, se ele quer de nós Bora, seu Arodo Seu Arodo Seu Arodo da banda originais O forró, meu amigo Sheik Galera da banda originais O forró no balanço Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Não suporto a ideia de ser vos carinho Olha, vê, quanto que a gente cresceu E tudo que te dei de vão Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu pedredão Não vai saber o que fazer Quando a pete Bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Dessa sede, se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pete Bater Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Dessa sede, se ele quer de nós Abração, meu amigo Reizinho Alô, Reizinho Meu amigo Naildo Gomes Baixa o cifaldo Galera do forró E cinematizado no balanço, rapaz Uh! Meu parceiro Gelzinho Cedeza, moral Bora, Gelzinho Minha amiga na série Meu parceiro Tupi, Tupi O nome dele é Chico Teclas Bora, Chico Tecla Meu parceiro Uh! Tch! Programa Fazenda Santa Pasta E amigos Em nome dele Empresário Zé Bala Que um abraço Meu rei Tamo junto Agora já é tarde pra falar De arrepentimento Pra você só lamento Agora já era todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que o seu coração eu nunca quis Eu vou falar, você vai ver Que a traidora dessa história é você Edinalva Olha que a culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Porque foi procurar na rua Edinalva Olha que a culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Porque foi procurar na rua Que é isso, mano Uh! Chama no bezer Tugutugutu Tch! Meu amigo Luizinho Camelô Com a play venda de Matus O moral do Poção 2 Luizinho Camelô O nome da fera Fala de arrepentimento Fala de arrepentimento Pra você só lamento Agora já era todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que o seu coração eu nunca quis Eu vou falar, você vai ver Que a traidora dessa história é você Edinalva Edinalva Olha que a culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Porque foi procurar na rua Edinalva Olha que a culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Porque foi procurar na rua E o balançado é bom Uh! Bola meu mascarino Chama nas teclas Chama nas teclas Olha que lá Uh! Alô Socorro Mendes Alô Maria Soares Galera da Cachoeira Minha terra querida Tamo junto Misturado no balanço Uh! Se é pra sofrer Tem que sofrer É com falsa Uh! Uh! Maria Zinha Aquele abraço Maria Zinha Tamo junto Alô Remedinha em São Paulo Aquele abraço carinhoso Minha prima Laísa Félix Alô Calapicita Já já tem a sua Já já Uh! E que amor existia Eu já sabia Já queria Desejava Sonhava Tanto, tanto, tanto dia Essa vida vazia Essa vida vazia sem te amar Se você pudesse Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que me aconteceu Depois que o destino cruzou Depois que o destino cruzou A falta que você me faz A falta que você me faz Eu só não queria E pra mim foi amor E pra mim foi amor E meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei E me entreguei demais E me entreguei demais Eu não mereço Esta saudade A falta que você me faz E foi amor E pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei E me entreguei demais E me entreguei demais Eu não mereço Esta saudade A falta que você me faz Amigo shake dos teclados Homem dos originais Do forró vai comigo Seu maroto Tamo junto Tamo junto Uh Isso aqui é um gostinho diferente Não confunda não O que é que tem impressão Bora mais um senhor Foquinha nas teclas Essa frente Uh Meu amigo Guidovaldo Homem dos Sábados Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Eu vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu tô em busca do meu sonho Eu tô na mão de Deus Te cuido da minha vida Lá vou eu Não é pra chorar E nada de tristeza Deus vai me guiar E tudo vai dar certo com certeza Olha, não é pra chorar E nada de tristeza Olha, não é pra chorar 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 E tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Eu vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu tô em busca do meu sonho Eu tô na mão de Deus Te cuido da minha vida Lá vou eu Não é pra chorar E nada de tristeza Deus vai me guiar E tudo vai dar certo com certeza O nome dele é Foquinha nas teclas Em nome de Eletrônica, Jota Som Meu amigo Jonathan Moraldo Cedro Falei, Eletrônica, Jota Som Cedro, município de batalha Tamo junto, meu amigo Jonathan Eletrônica, Jota Som O nome do Sheik dos Teclas Uh Ah Tudo Para mais uma aqui Isso aqui é o especialista amigo Paulão Alô, Paulão Galera da Mata do Lima Uh Deve tá muito bom aí Pra você ligar esta hora A sua foto não condiz O que cê tá fazendo agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no Viva Voz E ela tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que você não tá fazendo amor A gente tá Uh Uh Abraçar minha amiga Rita E ela tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que você não tá fazendo amor A gente tá Alô seu Celso Marta do Lima Seu Celso Aquele abraço Meu amigo Cezano Mercadoria Cezano e família Tamo junto Tamo junto A Bola mais uma aqui Especialmente pra minha prima Laís E meu amigo Carlos Piscita Aquele abraço galera Passa em São Paulo Curtindo a nós Jurei que não iria mais amar Só pra não me apaixonar Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia eu encontrei Alguém que me entreguei Olhar de todo o coração Não vou dizer que seja tão fiel Mas o meu papel De homem eu sempre fiz Os nossos erros quem vai apagar Ai de quem errar Não viverás feliz A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Jovem Guilherme Laísa Félix é o nome dela Minha amiga Oficina Tamo junto meu rei Galera em São Paulo Curtindo nós Jurei que não iria mais amar Só pra não me apaixonar Mas só foi ilusão E lembro que um dia eu encontrei Alguém que me entreguei Olha de todo o coração Não vou dizer que seja tão fiel Mas o meu papel De homem eu sempre fiz Os nossos erros quem vai apagar Ai de quem errar Não viverás feliz A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Alô, Remedinho Irmã do meu amigo Mano é lindo Forra e Sematizado Remedinho aqui no abraço Meu amigo Pipinga Mercadoria Tudo Isso aqui é diferente Meu parceiro Não sou melhor nem pior Sou apenas diferente dos iguais Meu parceiro Meu parceiro Pé Produções Grande Paulinho Produções Meu rei Vai Alô, meu amigo Pipinha Linha Oi, galera Marcos em São Paulo Com nós Tamo junto Tamo junto Pipinho é Pimpinha Coisa assim, viu? Tamo junto Tamo junto Chama no piseiro Isso aqui é diferente Agora diferente Você não E me quer mais Nada do que eu fiz Vai te fazer Olha voltar atrás E o errado sou eu O vacino foi meu Como é que eu perco O amor da minha vida Meu Deus Não quero ir embora Eu deixo Mas antes Vim dar só mais um beijo Se quero ir embora Eu deixo Mas antes Vim dar só mais um beijo Se quero ir embora Agora eu deixo Mas antes Vim dar só mais um beijo Se quero ir embora Eu deixo Mas antes Vim dar só mais um beijo Bora, Magui Uh Amigo Alex Já se inscreve no turno Guarda, rapete Chão Isso aqui é o gordinho diferente Meu parceiro Agora diferente Você não E me quer mais Nada do que eu fiz Vai te fazer Olha voltar atrás E o errado sou eu E o vacino foi meu Como é que eu perco O amor da minha vida Meu Deus Se quero ir embora Eu deixo Mas antes Vim dar só mais um beijo Se quero ir embora Eu deixo Mas antes Vim dar só Para se quero ir embora Eu deixo Mas antes Vim dar só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes Vim dar só mais um beijo Olha aqui Só mais um beijo Mais um beijo Meu amigo bigode Galera Mata do Lima Aqui na Brás Chama Lupinzee Williamson e acessórios Meu amigo Caiano do Gás Galera Março do Cego Meu parceiro Daniel Tem uma topessas Tenilso Adesivos O moral Uh Eletrônica Jota Ação Meu parceiro Tionato Moral do Cego Meu parceiro Paulinho Produções Grande P Produções Está Comigo Galera Março Aqui de Batalha No Piseiro É, olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder Chegar e sair Mas você deve ter jogado Praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Se eu estou com S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma dela Deixou que cê tava na cama Nem o DJ Taka Só vai falando que me ama Se eu estou com S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma dela Deixou que cê tava na cama O DJ Taka Só vai falando que me ama Se eu estou com S De saudade Vamos nós carinhoso O amigo Juscelino Do Paredão Zangarado Juscelino meu rei O homem do Paredão Zangarado Tá comigo Juscelino do Paredão É o nome dele Olha o Paredão Zangarado Olha o Paredão Zangarado É, olha eu aqui O nome do Paredão De cuidar e sair É, eu consegui A liberdade de poder Chegar e sair E mais cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair Vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma dela tem um show que cê tava na cama Nenhum DJ tá caçando, vai falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma dela tem um show que cê tava na cama Nenhum DJ tá caçando, vai falando que me ama Cê estou com S de saudade Se é a melhor piseira Meu amigo do Ben Guilson da Rota Viário O homem do caldo mais gostoso aqui da cidade de Batalha Abraçar meu grande amigo Paquito Show O homem do parede de acabar o prato O parede de que treina o chão, rapaz Paquito Show, homem da fera Chama no Pilsen E de olhar a sua história e não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Certeza eu superei Certeza eu superei Fale o Pilsen Vai, vai Vai, uuuh Tu, 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 tu O nome da Fáquina Asteca, meu parceira Chega, tá, tá, tá Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Tente olhar a sua história e não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Chama, foguinha Que amor de diferente, meu parceiro Não sou melhor e nem pior Sou apenas diferente dos iguais Uuuuh Olha o Pilsen Ah Ah Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ô meu amor Meu amigo Paulão Chique, chique, Bahia Olha o Piseiro Olha o Piseiro Isso aqui é diferente, rapaz Confunda não Uuuuh Eu disse a galera O desmatelo tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar uma não Doar sem me intrigar Quarto dia de Chibato Eu disse a galera O desmatelo tá chegando Aluguei um barrago Pra curtir esse ano Vou levar uma não Do vasca em que trigana Dovoi que eu lavo a ranqueira Quarto dia de Chibato Cachaça, quenga Paredão, loló Terminei com as contruir E vou pra putaria só Cachaça, quenga Paredão, loló Terminei com uma mulher E vou pra putaria só Olha a cachaça, quenga, quenga Paredão, loló Terminei com uma mulher O nome dele é Shake dos Teclados Galera dos originais do forró Suaroto, suaroto Aquele abraço Meu rei Palavra mudaria só Grande safoneiro Meu amigo Bel Lima Aqui comigo Meu amigo P Produções E sua esposa Patrícia Aquele abraço Carinhoso Chama no swing Paulinho Produções Moral aqui de batalha Eu disse a galera O desmatelo tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar um anão Doas quem entregando Doas quem entregando Doas boas, doas barraqueiras Quanto tinha de chibato A galera no desateiro tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar um anão Doas quem entregando Doas boas, doas barraqueiras Quanto tinha de chibato Cachaça, quenga Terminei com a mulher Olha a cachaça, quenga Paredão, loló Terminei com uma mulher Pro automática Nossa parede tem de a chibata Já 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 Só genga Para eu Para o animation Uma mulher Pro automática P manager E daшibata Ah, não é? E com uma mulher Pro automática Make a Fire É piseiro É piseiro, uh, já, faquelas teclas, a moleque bora, uh, safarante perente, para mais um repertório novo, uh, uh, Roberto, eu não vou pedir, tchau, tchau. E não dá, te juro, meu amor, sacando e chora, fico na esperança de você me ligar, estou louco de saudade e eu queria voltar. Te amar, te juro, meu amor, só queria te amar, prometo pra você que nunca vou te enganar, essa é uma fase ruim, sei que já vai passar. Mas eu, e viver sem você, é o fim da minha vida e eu posso prever, tô precisando tanto do teu amor. Porque você não larga tudo e corre pra mim, e dessa vez eu sei que vamos ser felizes, e ter mais uma chance pra eu te provar. E nega, eu te quero, e me desespero, eu vou me acabar, dentro desse bar. Mas isso é tão profundo, e o meu futuro, recebe você, até o fim do mundo, por favor, volta pra mim. E não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar, fico na esperança de você me ligar. Estou louco de saudade, eu queria voltar, e te amar, te juro, meu amor, só queria te amar, prometo pra você que nunca vou te enganar, é só uma fase ruim, sei que já vai passar. Mas eu, e viver sem você, é o fim da minha vida e eu posso prever, tô precisando tanto do seu amor. Porque você não larga tudo e corre pra mim, porque você não larga tudo e corre pra mim, e sei que dessa vez vamos ser felizes. Olha pra te provar, e nega, eu te quero, e me desespero, eu vou me acabar, dentro desse bar. Oh, isso é tão profundo, e o meu futuro, quer seguir você, até o fim do mundo, e por favor, volta pra mim. Chama, meu baguinha. Eu poderia beijar qualquer boca, mas eu prefiro a sua. Eu poderia beijar qualquer boca, mas é bem melhor o seu, só vou me fazer do jeito que eu gosto, só você que tem a banha de me completar. Minha neném, minha vida, coisa tatosa, intimalia. Minha neném, minha vida, coisa tatosa, intimalia, muda a minha vida. Minha neném, minha vida, coisa tatosa, intimalia, muda a minha vida. Minha neném, minha vida. Coisa tatosa, intimalia, coisa tatosa, intimalia, muda a minha vida. Minha neném, minha vida, coisa tatosa, intimalia, muda a minha vida. Minha neném, minha vida, coisa tatosa, intimalia, muda a minha vida. Minha neném, minha vida, coisa tatosa, intimalia, muda a minha vida. Minha neném, minha vida, coisa tatosa, intimalia, muda a minha vida. Minha neném, minha vida, coisa tatosa, intimalia, muda a minha vida. Minha neném, minha vida, coisa tatosa, intimalia, muda a minha vida. Minha neném, minha vida, coisa tatosa, intimalia, muda a minha vida. Minha neném, minha vida, coisa tatosa, intimalia, muda a minha vida. Minha neném, minha vida, coisa tatosa, intimalia, muda a minha vida. Ei, 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 taca-taca, piseira, até o dia amanhecer Ei, ei, taca-taca, piseira, até o dia amanhecer Ei, 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 taca-taca, piseira, até o dia amanhecer Bora, Paguinha! Uh! Dudu-dux! Ah! Taca-taca, piseira! O nome dele é Paguinha! Uh! Ele só anda acompanhado com seu calabalazão Papé de manhã surta, sempre em avião, considerado e receitado É o nome do dinheiro, nasina se amarra na pegada do vaqueiro Patrão de ouro, chapé de couro É um vaqueiro boy, é um vaqueiro novo Olha, cartão de ouro, chapé de couro É um vaqueiro boy, é um vaqueiro novo Olha, chegou o vaqueiro, chegou o vaqueiro Filho de patrão, neto de fazendeiro Chegou o vaqueiro, chegou o vaqueiro Filho de padrão, neto de fazendeiro Eles só mandam acompanhados Do seu carro, razão, não perde mais disputa Sempre campeão, considerado e respeitado É o nome do dinheiro, a zina se amarra Na pegada do vaqueiro, cordão de ouro Chapéu de couro, é um vaqueiro bom É um vaqueiro bom, é um vaqueiro novo Chegou o vaqueiro, chegou o vaqueiro Filho de padrão, neto de fazendeiro Chegou o vaqueiro, chegou o vaqueiro Filho de padrão, neto de fazendeiro Chegou o vaqueiro, chegou o vaqueiro Filho de padrão, neto de fazendeiro Chegou o vaqueiro, chegou o vaqueiro Filho de padrão, neto de fazendeiro Obrigado meu Deus, obrigado meu Deus Só mais um trabalho realizado Senhor Meu patrão, separa o fazenda Santa Paz Obrigado meu querido, obrigado Além de novo, de companhia, obrigado Tamo junto, misturado Até a próxima, se Deus permitir Ele permite que ele é bom Obrigado a todos os internautas, obrigado Morra diferente, fica por aqui Obrigado a cada um de vocês Tchau, tchau ML Produções Vamos esquematizar, tamo junto meu rei Amigo Sheik, tamo junto, tamo junto Galera da banda originária do Paró Tchau, tchau